Coru vital é um produto natural, seu uso diário é o segredo para desbloquear o crescimento capilar. A mistura de seus componentes vem de uma receita milenar do povo maori, tribo nativa da Nova Zelândia. O cabelo era considerado um adorno importante para os antigos guerreiros maores, dessa forma essa receita era usada para acelerar e fortalecer o crescimento capilar para assim compor a identidade dos homens de luta. A palavra coru é o símbolo do renascimento, crescimento e força desse povo. Agora você também será capaz de aproveitar esses benefícios. Psicólogos da Universidade da Pensilvânia fizeram um teste com centenas de mulheres onde elas tinham que avaliar homens com diferentes biotipos. Foi aí que os, sem cabelo, não se deram tão bem pois foram considerados os menos atraentes e mais velhos, de acordo com a pesquisa. Os homens calvos se saíram ainda pior que os de cabelo raspado. Dessa forma invista em você, eleve sua autoestima, torne-se um conquistador mais atraente, recupere o poder dos seus cabelos. A primeira fase diminui a queda. A segunda fase restaura o couro cabeludo. O único do Brasil importado do exterior com qualidade premium que apresenta realmente todos estes benefícios sem enrolação. Vou deixar o link oficial aqui abaixo do vídeo. Seu like é muito importante. Muito obrigado!